Você já parou para pensar qual o tipo de exercício que o seu cachorro mais gosta? Fala família, Luiz Zucro na área e hoje é dia da gente falar numa das coisas que é mais importante para botar nos nossos pés. Exercícios, quais os melhores tipos de exercícios que o seu animação e estimação vai gostar de fazer no seu dia a dia. E para a gente pensar cada vez melhor nisso aí, uma das primeiras coisas que a gente deve fazer é que você se inscreva aqui no canal, acione as suas notificações, deixe o seu like, comentário e também compartilhe esse vídeo para todo mundo que você possa conhecer e que possa se interessar por esse assunto. E é claro pessoal, me siga em todas as redes sociais, por lá você tem muito mais conteúdo também. Certo? Então vamos lá. Qual que é o melhor tipo de exercício que o seu pet vai gostar? Galera, muito simples. Para a gente poder pensar nisso, a primeira coisa que você tem que fazer é voltar lá atrás. Voltar lá atrás da história dos cães, pensando o que os cães tinham que fazer antigamente para conseguir se manter vivos. Porque essa não é mais a realidade dos cachorros de hoje. Eles não precisam mais se manter vivos, eles precisam simplesmente ser felizes aos nossos lados. Porque quando eles chegaram até nós, começaram com o processo de domesticação, eles perceberam que se eles ficassem cada vez mais próximos dos humanos, eles iam ter cada vez mais comidinha, casinha, coisa gostosa, vida boa, bom vivã. E hoje é o que eles vivem, né? Essa é a grande realidade, a grande maioria, tá? Mas o que a gente tem que pensar é que antigamente não era bem assim. E aí pessoal, o que eles tinham que fazer antigamente? Bom, vamos pensar os exercícios que eles têm que fazer das antigas, né? Comer, caçar, se proteger, se abrigar, reprodução. E a gente pensa assim, bom, beleza, então quando eles tinham que caçar, o que eles tinham que fazer? Muito exercício. Correria. Eles tinham que pensar e agir ao mesmo tempo, porque senão não adiantava só correr. Eles tinham que pensar num plano, como que a gente ia fazer uma emboscada aqui, como que a gente ia conseguir pegar a presa, sem gastar tanta energia, num tempo curto, e podendo ficar vivos e bem no final da história. Então, eles tinham que fazer duas coisas, pensar e agir. Beleza, pensando também na proteção, pessoal, que não proteger o seu bando também não é fácil. Requer muito exercício físico e muito exercício mental pra ele. Fazendo com que eles tenham que ficar sempre alertas, sempre ativos, pra que não ocorra nada de errado. Seja dentro da caverninha, seja numa toca, seja a deriva no meio da savana, os animais, eles têm que estar pensando e agindo rapidamente, pra que eles possam permanecer vivos também. Então, outra coisa que a gente pode poder analisar, eles têm que pensar e agir também. Na reprodução, mesma coisa, pessoal. Tem que pensar, tem que agir, é uma coisa mais de casal ali e tal, mas tem que ter o exercício físico e o exercício mental juntos. E é aí que eu quero chegar no vídeo de hoje. Se você, pra ela pensar, pessoal, a maioria dos cães ou só pensam ou só agem no nosso dia a dia. Isso é um grande problema, pessoal. Porque quando a gente não consegue unir as duas coisas numa coisa só, quer dizer que a gente não tá maximizando o potencial do exercício que a gente tá fornecendo pra eles. Então é essencial que a gente consiga lembrar que todo animal tem que pensar e tem que agir pra fazer a sua rotina. E ao mesmo tempo, tem que pensar que deve ter exercício físico e exercício mental. Só passear com o seu cachorro andando pra frente, ele te puxando, ou você puxando ele, aquela loucura, passeio bagunçado, não adianta. Você fazer uma brincadeira dedicada e ficar jogando bolinha na parede pro cachorro pegar, também não adianta. Porque ele só está praticando a parte física do exercício. Ele não tá tendo que pensar. Só que se você fez um passeio com o seu cachorro pedindo os comandos básicos e essenciais, que eu vou deixar o izinho aqui pra mostrar pra vocês quais são esses comandos básicos e essenciais. Ele vai querer pensar, ele vai querer não, ele vai pensar e vai agir todo momento. Ele vai estar tendo que pensar muito pra fazer dar certo. Então isso é essencial. Por outro lado, se você ficar jogando a bolinha na parede, mas de vez em quando você joga pra um outro canto, num outro lugar, uma distância maior, uma distância menor, outros objetos a não ser só a bolinha, ele também vai ter que ficar pensando o tempo inteiro. Então, chega de fazer só exercício físico. Ou chega de deixar os cachorros em casa só pensando também. Porque isso aí já era ósseo, é ruim. Eles ficam num estado de muito problema comportamental. Então, faça com que eles pensem e ajam simultaneamente. E a rotina do seu pet vai estar completíssima. Vai ser muito melhor pra eles, fechou? Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se você gostou, não deixe de se inscrever aqui no canal, acionar os seus notificações, deixar o seu like, um comentário muito bacana. Compartilha com seus amigos e me acompanha pelas redes sociais também. Fechou? Nos vemos no próximo vídeo aqui no canal. E é isso. Estamos gravando um vídeo por dia, hein? Fiquem sempre ligados aqui no canal. Não dá pra perder um minuto. Fechou? Até o próximo. E é isso. Tchau, tchau! Tchau, tchau!